Todos esperam muito do artilheiro Perebinha Júnior, o rei da cavadinha. O cara tá na qualidade máxima de botar aquela bola no cantinho cheio de curva. E no episódio de hoje, mano, já temos as quartas de final da Libertadores e essa cavadinha pode ser a salvação. E não é só na Liberta. A decisão também no Brasileiro temo colado no Vasco 51x51, só perdendo por quatro gols de diferença no saldo de gol. Viva o Brasileirão! Você que se liga na Globo, bem-vindo às emoções. Bem-vindo, as portas estão abertas. É isso aí, rapaziada. Vamos que vamos pra mais um jogão agora pra decidir a liderança desse Brasileiro antes de uma decisão na Libertadores. Se você tá curtindo a série, você já tá ligado. É pra deixar o like, se inscrever se é novo, se caiu de paraquedas. E vire membro agora mesmo pra você ter acesso antecipado a todos os novos episódios do Perebinha e de todas as séries que rolam aqui no canal. Lembrando que no primeiro link da descrição você adquire esse super patch pra PES 2021. Ele é 100% atualizado, é o melhor do mercado, é o único que não crasha o seu save nem na Master League, nem no Rumo ao Estralato. E vale lembrar que caso você não tenha um PC pro patch, tem a opção dos Option Files, tanto pra PES 2020 e 2021, que funcionam no PS4 e no PS5. E pra galera que não tem um PC tão mutante pra rodar esse patch, tem a opção do patch pra PES 2017 e do patch pra PES 2013. Todos esses 100% atualizados. Já tem a primeira jogada ali, Pericote, dominando essa moleque, dá aquela distribuída marota, corre pra área, cruzamento! Olha só o goleirão do Vasco defendendo. O jogo é no Mineirão, manos, e a gente sabe da responsa, né? Jogando em casa a gente tem que fazer essa vitória pra assumir a liderança aqui, Pericão! Batendo pro gol. Bati de qualquer maneira, né? Ali eu me afobei. Não tinha como, tinha marcação em cima. Periclis. Ai, mano. Mais cabuloso. Pericote. Meteu ela de primeira ali pro cabelinho de vovó. Adiantou o barreal pro Perebinha. Protege essa moleque. Distribui. Pode ser agora. Bate pro gol. Tocou no Perebinha. O zagueiro ali no chão salvou. Bola voltou de novo. Vai, Pericote. Tenta o corte e volta pro Vasco. Só vamos, hein? Só vamos. Pericão. Disparou pra receber essa. Vamos pro cruzamento. Meteu bola de cabeça. Aguardou. É gol do cabuloso Robert. Só vai. Esse golzinho aí faz o quê, mano? Faz a gente assumir a liderança isolada do campeonato brasileiro. Pericão buscando bicampeonato. E dessa vez a artilharia, né? Já que o ano passado a gente foi vice-artilheiro. Rola lançada. Pericão dominando. Vai chegando. Soltou a bomba. No rebote. Eita, mano. Esse goleiro é bom, hein? Vou contratar ele pra nossa. Mas... Que mais essa não dá pra ele? Essa não. É gol do cabuloso de Pericleton. O Pericote das gatinhas não perdoa. Pericão da massa solta uma bomba pra botar o Cruzeiro. Mais líder do que nunca. Só vamos, mano. Aí, Pericote. Já trabalhou essa. Recebeu de volta. Vem de tabelinha. O pai tá passando aqui, ó. Vai receber essa pra encher o pé. Soltou a bomba. Vamos em busca de mais. E acaba o jogo. Fim de papo. O Perebinha dá uma assistência. Mete um gol. Arrebenta. E a gente vai pra liderança. E agora a parada é Libertadores. Coliseu de Vitória. O mando de campo do Redding. E, ó, temos VAR, hein? Temos VAR nas Libertadores. O climão vai ficar pesado. É o cabuloso. Nesse episódio, teremos o jogo de ida e também o de volta. Saberemos ao fim se o cabuloso vai ou não pra semifinais. Cês tão ligados? Aqui não tem reset. É a última temporada do Pericleiton no futebol brasileiro. Ele que já assinou com o Barcelona. Aí já tem bola. Tem Pericleiton passando. Dominando. Tentando ajeitar. Ih, rapaz. O Pericles, mano. Ele deu uma simuladinha ali, hein? O árbitro caiu na nossa. Mas dá uma ligada. Do nada ele girou, véi. Olha lá. Torceram a perna do Pericles. Aí ele deu um pulo pro lado. Juizão caiu na nossa. Mas realmente foi falta, né? Vai lá, Pericles. Na batida perfeita. Vamos, Pericote. Na cobrança. Ela tinha endereço. Bateu ali no zagueirão. Cara, se passasse era caixa, mano. A gente já tinha emendado uma cobertura ali naquele esquema. Uma bola de cavada. E tem mais. Tem mais tirada do Redding. Pericote acompanha o lance. Vamos lá, garoto. Manda no barreal. A bola é na moral. Só cruza no chão. Peri... Ah, Pericão. Véio. Se eu soubesse que a gente ia receber tão livre assim, eu teria dominado. Pra mim, o zagueirão já ia chegar fechando. Eu tentei chutar pra ele não travar, ó. Mas dava pra ter dominado. Tem cobrança ali. O Redding tentando. Uma bola a meia altura. Fácil pro Cabuloso. Sobrou nos pés do Pericote. Vem marcação. Ele limpou. Caiu. Levanta. Vai, barreal. Agora, agora. Pericão solta o míssil. No travessão. No travessão. E a bola não saiu, cara. Pegou ali na bandeirinha. Lá. Agora é lateral pra eles. Que pancada do Pericote. Quase, quase o gol do Cruzeiro. E aqui a gente segue pressionando a saída de bola do Redding. E o time vai trabalhando. O Pericote deu uma velocidade ali pra esquerda, hein. Na ponta esquerda. Pra cima deles, Pericão. Já limpou o primeiro. Meteu o cruzamento pro Matheus Pereira. Passou dele. E a bola não sai, hein. Redding com a posse. Acaba o jogo. Primeira partida aí dessa decisão de quartas. A gente fica no 0x0. Melhor chance do time. Aquela paulada do Pericão no travessão. Se bora, hein. Ilha do Retiro. Ex-clube do Pericão. O esporte. Vamos tentar manter o cabuloso aí na liderança. Depois desse jogo. Já tem o jogo da volta da liberta. A gente tem que dar uma poupada também, né. Não pode correr feito maluco aqui. E tá morto depois. Tem jogada ali. Tem o Pericão pedindo. Já bateu. Desviou, hein. Acho que desviou. E é isso mesmo. É escanteio pro cabuloso. Tem bola cruzada. Tem Pericles. Tentou subir. Voltou no cruzeiro. Vai sobrar pra quem? Pro zagueiro do esporte. Pericão é ídolo no esporte, né. A gente jogou muita bola aqui nesse time. E aqui o Pericles de Amanda. Já olhou. Bateu. Colocado. Gol. O rei da colocadinha. É ele. O cara coloca. Deu mole, ele coloca. Não de mim. Não de você. Mas na rede. O rei da colocadinha. Pericão. Bateu lá no ângulo. Que golaço, meu garoto. Aquela bola chapada, tu esquece, irmão. Aquela bola chapada não tem pra ninguém. Como que o goleiro pega? Joga a luva. Vamos lá, Pericão. Vamos lá, Pericão. Recebe, meu garoto. Tentou tirá-lo e volta o jogo. Marcação do esporte tá em cima. Pericote. Vem cá, ó. Paz sozinho. Paz sozinho. Fez uma gracinha. Tocou de lado. O lance é maneiro. Vai bola pra frente. De bicicleta, Pericote. Já meteu um golaço de colocadinha. Agora ele quer uma de bicicletinha. E, véi, ali só pegou meio de canela, né? Se pegasse realmente no biquinho da chuteira, já era pro goleiro. E o time já vem. O Pericote já tá de passagem ali. Esperando e dominando. Marcação, Rã. Pode vir quente que o Pericão tá ligado, ó. Protegeu no físico. Tá tentando achar uma brecha. São dois marcando. Ele manda o cruzamento. Ficou muito difícil. Bora, time. Bora, time. Mandou essa. Pericão. Deu aquela protegida básica. Pediu na frente. Chegou. Sol. Toma isso. E o tem chance nenhuma. É gol do Cruzeiro. Lei do ex. Mais uma vez. Pericão, Pericão. É bola colocada. É chumbo grosso. Com ele não tem uma única opção. São duas. E acaba o jogo. Pericão. 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 inteiro precisa dele, é decisão, não tem vantagem pra ninguém, o Mineirão tá lotado, o Pericão tá embrasado, já vamos começar dando opção, sai do impedimento, Pericles, isso garoto, já domina aquela, vai pra cima deles, Pericles, desse jeito não, Pericles, desse jeito não, Pericles, aí aquela parada que eu te falo, o time vai pressionar, vai, mas ó, tem que ficar muito esperto nesse contra-ataque, o centroavante recebeu essa sozinho e quase, quase abriu o placar, mano, melhor chance até agora, vamos, vamos, cabelinho de vovó passou, ah, danado, enfiou as pernas ali no meio a hora que a gente foi dar o passe, vai sobrando pro Redding, Pericão vai ter que ajudar, hein, tá meio cabuloso essa bola pra eles, vamos ajudar, ih, mano, bem demais o Pericão, recupera essa pro cabuloso, vamos tentar dar velocidade, o Pericão já disparou a bola pra ele, tá cansado, né, a gente correu lá atrás e voltou de novo, mas o Pericles já vem, já prepara, bate, gol, 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 gol do Cruzeiro, gol contra do Vaca, Pablo Vaca, mano, eu tentei bater a bola colocada, eu errei feio, essa bola ia lá na lateral, mas ela desvia no zagueiro e encobre o goleiro, bora, cabuloso, marca aí direitinho, 59 minutos, o Redding se mandando pro ataque, só o Pericles aqui do Cruzeiro pra armar o contra-ataque, hein, os caras tão tentando abrir espaço, ó, cá, acabou uma falta ali de frente, mano, deu mole, hein, zagueiro fazia uma falta ali, chamou, chamou pro gol deles, vamos ter que ficar só na secada, Diego Medina, bateu na barreira, bem demais, erra essa, vamos, Pericote, chega aqui pra ajudar, o Cruzeiro recupera o Barreal, manda pra frente, o Pericão vai chegar, chegou, evitou a saída aí, só que ele não adiantou, né, sobrou no pé deles, boa, boa, vontade, cara, tamo correndo pra caramba, tá 1x0 só, mano, mas o Cruzeiro não tá jogando bem, hein, a gente precisa, ih, recupera o Perebinha, agora segura o homem, vai Pericão, vai Pericão, vai Pericão, vai Pericão, linha de fundo, ô, cruzamento, quase que a gente faz o gol, tá acabando, hein, dois minutinhos de acréscimo, pra segurar essa classificação aqui no ataque com o Pericles, Pericles, Pericote, segura, meu garoto, vamos pra cima deles, Pericão, tem opção, vai Pericles, toca essa, rolou, Gabriel Verón, devolve, Verón, ele até bateu, tinha que bater, mas esse chute não dava muita coisa, né, mas estamos nas semifinais com um gol cagado no chute do Pericão, gol contra do Redding, e nessa situação, passaram aí, ó, o Barcelona de Guayaquil, independente del Valle, eliminado, a gente tirou o Redding, e o Botafogo perdeu pro Palmeiras 1x0, e o Taleres eliminado pelo Altipato, eu acho que vai ter Cruzeiro e Barcelona e Palmeiras e o Altipato. É isso, mano, as vigésima sétima rodada, próximo episódio tem mais, primeiro link na descrição, você adquire esse super patch pra PES 2021, é o melhor do mercado disparado, é o único que não vai crashar o seu save nem na Master League, nem no rumo ao estralato, e tem a opção que já vai com o jogo junto, pra você não ter dor de cabeça, pra galera dos consoles tem a opção do Option File, tanto pra PES 2020 quanto 2021, e pra galera do PC também, caso o seu não rode 2021, ou você também queira ter outro patch, tem a opção do patch pra PES 2013 e do patch pra PES 2017, todos 100% atualizados. Tamo junto rapaziada, vire membro agora mesmo, e já tenha acesso antecipado, nesse exato momento, aos próximos episódios do Perebinha, e são muitos, tamo junto é nóis, e até a próxima rapaziada!